bom pessoal nesse vídeo aqui a gente tem aqui um exemplo de um gráfico de dispersão e como é que a gente pode fazer isso né tá aqui nosso exemplo vamos por que você queira saber que vendas e lucro por produtos no brasil né então obviamente você já deve saber que a gente tem que aplicar um filtro aqui para filtrar apenas o país e brasil é vendas e lucro né a gente vai definir essas métricas aqui nos nossas linhas e coluna certo então por exemplo é a gente pode arrastar aqui vendas né para linhas então você vê que o tabu já mostra uma visualização que ele acha mais plausível e lucro né para colunas então ele já cria aqui um gráfico né gráfico de dispersão então quando temos duas variáveis e numéricas geralmente um gráfico de dispersão é o melhor para visualizar isso né por exemplo que ele até é também mostra que um gráfico de barras né que também é possivelmente uma visualização para essas duas esses dois valores de medida mas nosso caso que dispersão bom então a gente temos aqui vendas e lucros por produtos do brasil vamos filtrar né para o brasil o país então quero filtro país brasil vamos selecionar ok então aqui a gente sabe que o nosso total de lucro e vendas né no país então já é um que é uma visualização o pontinho aqui do total geral é porém a gente quer detalhar isso para o produto então vamos detalhar para produto então que a gente já mostra é o índio do produto né e também quero o nome do produto né que eu quero eu não sei por exemplo o índio técnico 100 000 tal se eu quero saber o nome do produto né então aqui nós já temos aí é de forma melhor assim uma descrição né e ó tá vendo aqui que acima né são os que deram lucro e abaixo desse desse eixo que o zero é os que deram lucro negativo né prejuízo por assim dizer então mas eu quero um nível de detalhamento maior eu quero cores melhores para esse gráfico né então nós já sabemos fazer isso né nossa porcentagem de lucro em cores né e assim ó laranja os que estão tão alaranjado né os que estão com lucro negativo e azul os que estão em tons em lucro positivo né então a gente vai agora editar melhor essas cores para que seja bem dividido bem dividido né que conforme o nosso eixo zero então isso enfim né o início vai dar ser menos 0,5 e o fim 0,5 que a gente centraliza no zero né neutro a gente aplica e assim a gente tem uma visualização melhor né então você pode por exemplo selecionar apenas né selecionar aqui apenas as que tiveram lucro por exemplo né manter apenas então quem selecionou um pouquinho né a gente pode selecionar ainda mais né aqui ó manter apenas esses que tiveram lucro né então de certa forma aqui é bom para tomada de decisão para ajudar melhor na hora de porque ela tem um valor aqui bem acima do comum né um lucro bem maior então dessa forma aqui a gente pode ver que fica de uma forma melhor para visualizar no gráfico de inspeção né então é isso né vendas por produto né então a gente bota aqui um cabeçalhozinho bota aqui uma fonte melhor né a gente aplica e dá um ok então esse é nosso gráfico de dispersão beleza pessoal até a próxima